Por que os bons hábitos de vida são importantes? Vejamos, nosso cérebro e nosso organismo em geral precisa de quatro combustíveis para poder funcionar. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que a gente come e a circulação sanguínea. Se um destes combustíveis faltar para o organismo, não precisa ser os quatro, não precisa ser dois, apenas um destes combustíveis faltar para o cérebro, qual é a mensagem que ele recebe? Que está faltando combustível para ele poder funcionar. O que de quatro está faltando um, dois, enfim. Na falta de um dos combustíveis, o que o cérebro faz? Não tem energia o suficiente para funcionar. Resultado, o metabolismo, que é a velocidade de funcionamento da pessoa, diminui. Por conta disso, o organismo começa a reter todos os outros combustíveis, mesmo que não estejam em falta. Ou seja, uma pessoa que toma pouca água por dia, ela tende a acumular gordura, a respirar mais lentamente, mais profundamente, a ter uma circulação sanguínea ruim, mais lenta. Por outro lado, uma pessoa que não respire direito ou tem uma anemia profunda, tem toda a chance de ter retenção de líquido, retenção e maior produção de gorduras, má circulação sanguínea. Ou seja, lembre-se, se faltar algum dos combustíveis para o cérebro poder funcionar direito, seja o sangue que deveria chegar a ele direito. Oxigênio de uma respiração e boa circulação. Alimentação adequada e água em quantidade e regularidade adequadas, o cérebro vai diminuir o seu funcionamento e programar uma redução no funcionamento do organismo, seja de velocidade, seja de qualidade, através de alterações em hormônios, em neurotransmissores, enfim, reduzindo o metabolismo da pessoa. Ficou agora mais claro como que maus hábitos de vida podem impactar o seu metabolismo e diminuir a sua funcionalidade, sua produtividade, bem-estar e até afetar o seu peso? Até a próxima!